O virtual está invadindo a realidade gradativamente. As marcas estão investindo cada vez mais nas propagandas que aparecerão na internet, seja ela no site ou nas redes sociais. E é perceptível como os digitais influencers estão presentes na mesma. Isso acontece, pois os influenciadores digitais constroem uma relação de amizade e confiança com seus seguidores, se tornando próximos. Assim, tudo o que eles indicam são entendidos como bons produtos pelos seus leitores, como se fosse a indicação de um amigo. Ou seja, os influencers são a ponte de comunicação entre a marca e o público. Atualmente, pesquisas apontam que pelo menos 74% da população depende das redes sociais para decidir sobre uma compra, sendo que a internet vem sendo a maior mídia ganhando até da televisão. Por conta disso, as empresas investiram em 2016 30% a mais nos influencers marketing. Além das propagandas de marcas mais famosas, como por exemplo a do Whindersson Nunes no comercial da Bob's, O Whindersson, a maior celebridade da web, deu a ideia de um novo sanduíche. O Bob's Whindersson. E a Bianca Boca Rosa na Vivo. Existe atualmente uma enorme ramificação de assuntos tratados na internet. Isso ocorre, pois tem youtuber, instagramer, blogueiro, falando sobre tudo em seus respectivos canais. O que ocasiona uma representatividade maior da população comum. Todos podem procurar sobre seu lifestyle na internet e achar vários influencers para se identificar do fitness ao gamer. Logo, escolhemos nosso cenário surpresa, os influencers, para representar no vídeo, já que é uma tendência em que acreditamos e está presente atualmente e tende a crescer cada vez mais.